Passavam exatos 35 minutos das 11 da manhã de 24 de dezembro, quando o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, fechou Miramar na residência oficial do antigo Presidente José Eduardo Santos, para um encontro de cortesia em véspera de Natal. Recebido à porta pelo anfitrião, João Manuel Gonçalves Lourenço e José Eduardo Santos demonstraram admiração e respeito um pelo outro. Convidado pelo anfitrião a tomar o assento, o Presidente da República fez saber o motivo da sua visita. Agradecido, José Eduardo Santos deixou visível a satisfação e retribuiu os votos de festas felizes a João Lourenço. Houve ainda tempo para uma conversa rápida sobre a Covid-19. O antigo Presidente elogiou as ações do Executivo que nos distanciam dos números da Europa. A saída do encontro não houve qualquer declaração, mas a TPA sabe que o Presidente da República deixou ficar um presente de Natal ao antigo Presidente, José Eduardo Santos. Legenda Adriana Zanotto